Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para atualizar a cidade de tanque do Piauí. Oportunidade para todos! Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Estamos chegando na cidade do tanque do Piauí para mais um conteúdo aqui do Recanto Olibar Comunicação e Cultura ao campo de futebol do tanque do Piauí, aqui à minha direita. Nós temos alguns conteúdos aqui no tanque do Piauí e você pode procurar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura que você vai encontrar alguns conteúdos na cidade de tanque do Piauí. Seja bem-vindo a tanque do Piauí, perímetro urbano. O nome tanque do Piauí é por conta de uma localidade antiga que é a que tinha chamada de tanque velho, onde um homem chamado João Marinho ele construiu um tanque para armazenar a água da chuva e o local ficou conhecido como tanque do João Marinho tanque do João Marinho ó o letreiro aqui ó, do tanque temos um conteúdo que eu fiz a abertura aqui no letreiro eu amo tanque do Piauí eu amo o meu Piauí então depois o senhor João Marinho ele se mudou aqui para a região onde hoje é o município de tanque do Piauí e com ele ele trouxe o nome tanque e aí ficou chamada a cidade de tanque do Piauí por causa do senhor João Marinho que há muitos anos construiu esse reservatório para guardar água por isso tanque do Piauí ó, aqui à minha esquerda tem a prefeitura municipal do tanque do Piauí prefeitura municipal do tanque o atual prefeito do tanque do Piauí é o senhor Natanael Sales de Souza o Tiel o Tiel é o atual prefeito desta cidade e diga-se de passagem está fazendo um excelente trabalho o prefeito Tiel se bem que eu sou de fora e você que é aqui do tanque do Piauí é quem sabe se ele está fazendo uma boa administração ou não pelo menos aparenta os povoados aqui bem cuidados a cidade bem zelada bem cuidada parece que o Tiel está fazendo uma boa administração os atuais vereadores da cidade de tanque do Piauí para o quadriênio 2021-2024 são os seguintes eu não sei se ainda continua esta mesma formação porque aquilo que eu tenho dito para vocês tem o jogo das cadeiras eles fazem os conchaves políticos para fortalecer a administração pública tirando um vereador e dando para ele uma secretaria municipal a fim de que o seu partido seja fortalecido e outro assume aquela vaga deixada por aquele que assumiu uma secretaria eu não sei quem é o atual presidente ou presidenta da câmara municipal de vereadores e tanque você sabe qual deles está na presidência da câmara por gentileza deixe um comentário aqui no vídeo que vai abrilhantar o nosso conteúdo viu tanque do Piauí é uma cidadezinha legal viu eu gosto de tanque do Piauí uma cidade bacaninha tanque do Piauí foi elevada a a cidade pela lei estadual número 50 77 olha aqui a câmara dos vereadores olha a prefeitura municipal está vendo aqui aqui é a prefeitura né cujo administrador é o Tiel aí Jerboa a lei estadual 50 77 do dia 6 de junho de 1999 né é foi elevada a categoria de cidade né o município de tanque né então levando em consideração a data de 1995 tanque tem 28 anos tanque foi elevada a categoria de município com a denominação de tanque do Piauí em 1995 pela lei estadual 10 77 de 6 de junho de 1999 então levando em consideração a data de 1995 tanque tem é 28 anos uma observação interessante estas terras pertenciam a 3 municípios Oeiras Santa Rosa e Arraial do Piauí no entanto tanque é considerado um ex-povoado de Santa Rosa quem nasce aqui nesta cidade é considerado tanquense a igreja católica aqui a minha direita o aniversário da cidade de tanque do Piauí é 14 de dezembro é aniversário desta cidade ali a minha direita tem a Secretaria Municipal de Saúde tanque do Piauí fica situada a sudeste piauiense na localização desta cidade na região que é conhecida aqui como Chapada Grande estamos a incríveis 420 metros de altitude do nível do mar interessante né aqui é uma das cidades mais altas do estado do Piauí olha em escola municipal Manoel Francisco Lustosa se você sabe quem foi Manoel Francisco Lustosa você pode deixar um comentário aqui no conteúdo a população estimada dessa cidade conforme o último censo do IBGE de 2022 tanque tem 2316 pessoas isso conforme o último censo do IBGE em 2022 o salário médio do trabalhador formal de tanque do Piauí é de 1,7 salários mínimos o IDH do tanque índice de desenvolvimento humano é de 0,594 considerado baixo já deve ter mudado isso aqui 2008 se eu não estou enganado essa estatística a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos de idade aqui no tanque é de 97,9 o ensino aqui no tanque é considerado bom considerado legal tem amigos meus que já moraram aqui e já estudaram aqui e dizem que é legal a a questão do do estudo né o ensino alguns trechos aqui de calçamentos novos muito legal em 2015 97,3% das receitas do município de tanque vinha de fora aquele negócio de fundo de participação né do essas coisas do governo né mas graças a Deus que na cidade de tanque está sendo instalado fazendas e estas fazendas elas têm feito a diferença aqui em tanque do Piauí o prefeito Tiel disse que o tanque já está começando a receber receitas né impostos pagos pelas fazendas aqui instaladas e essa é uma das fazendas olha aí a fazenda Boa Vista ó pessoal aqui é uma das fazendas que estão instaladas na cidade de tanque do Piauí é o agro chegando forte aqui na região de tanque do Piauí trazendo progresso trazendo recursos para a cidade de tanque do Piauí graças ao conosco meus coisa linda viu espetáculo fazenda grande fazendona legal viu esta é a fazenda Boa Vista em tanque do Piauí o tanque já está começando a ter receita própria graças a Deus o tanque vai melhorar muito viu gente vai desenvolver bastante eu agora não me lembro se o Tiel ele em dois mil e dois em dois mil e vinte ele foi eleito ou se foi reeleito não sei se ele pode ser reeleito agora em dois e vinte e quatro mas ele é o atual prefeito e pelo que consta realmente fazendo um bom trabalho eu vou tentar ir lá do outro lado para mostrar um pouquinho do centro de tanque do Piauí para você embora a gente já tenha mostrado em outros conteúdos a parte central de tanque do Piauí eu quero ir lá rapidinho mostrar para você aqui é o centro do tanque do Piauí o clima aqui é tropical semiárido o mercado público municipal aqui a minha direita que é o centro a temperatura aqui é agradável eu tenho dito isso em todos os conteúdos que a gente tem gravado aqui lá na minha frente tem a unidade escolar São Sebastião se você já estudou aqui na São Sebastião deixa um comentário aqui no vídeo a área total de tanque do Piauí é pequenininha gente interessante é só de 377,42 quilômetros quadrados em comparação a outras cidades que a gente tem mostrado a área de extensão territorial do tanque é pequena o tanque faz divisa com Varzegrande do Piauí Cajazeiras Oeiras e Arraial são os municípios que fazem divisa aqui com a nossa querida tanque do Piauí eu gosto de tanque viu eu acho uma cidadezinha agradável curta aí show de bolota viu bacaninha mesmo e amках do Piauí faz experimentos amã o an e as as Hoje estamos evidenciando a cidade de tanque do Piauí Você vê a cidade de tanque através das lentes do Recanto Alibá Comunicação e Cultura Mais uma vez, evidenciando esta acolhedora cidade Você pode conferir aqui no nosso canal alguns conteúdos mostrando a cidade de tanque do Piauí Quero também que você deixe nos comentários aqui do nosso canal as informações adicionais que eu não dei neste conteúdo Por exemplo, o nome dos líderes religiosos da igreja católica, quem é o pároco, quem é o atual pároco dessa cidade O nome do padre dessa cidade, o nome dos pastores das igrejas evangélicas e demais religiões Eu acredito que os líderes religiosos de uma cidade são de fundamental importância para o desenvolvimento de uma cidade Porque afinal de contas, os líderes religiosos, na sua maioria, são os que pregam e vivem a paz Apresentam a pessoa bendita de Cristo Jesus para as pessoas E por isso faz com que o município cresça Eu sei apenas o nome do missionário da igreja batista no tanque Que é o querido irmão João Matos, o Jones Matos Então você sabe quais os nomes dos demais líderes religiosos da cidade de tanque do Piauí Queira deixar aqui nos comentários que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo Hoje você ficou conhecendo um pouquinho mais de tanque do Piauí Várias informações importantíssimas a respeito desta cidade E nós já estamos saindo da cidade em direção à regeneração que fica daqui a 65 quilômetros Estamos a 219,2 quilômetros da capital Terezina Via PI-236 e BR-343 Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos Eu super agradeço Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo Se Deus em Cristo nos permitir